Agora a gente muda de assunto e fala de esporte. Pelo Grupo B do Campeonato Piauiense, neste momento no estádio Lindolfo Monteiro, o Fluminense enfrenta o Lanterna Coriçabá. Então vamos saber como está a partida neste momento com Herbert Henrique. Oi Herbert, boa noite. Boa noite, Nájila Fernandes, telespectadores do jornal Cidade Verde. Exatamente, estão atuando aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro, pela quinta rodada do Campeonato Piauiense de Futebol, Fluminense e o Vaqueiro Belchior contra o Coriçabá da Cidade de Floriano. E o placar de momento aponta Fluminense 2 a 0, gols de Jefferson Carioca aos 6 minutos e Henrique aos 42 minutos. O jogo é pelo Grupo B do Campeonato Piauiense de Futebol. Lembrando que hoje, completando a quinta rodada do estadual, ainda vamos ter uma partida. Só que essa partida, ela começa daqui a pouco, oito horas em ponto, entre Parnaíba e Oeirense, lá no estádio Pedro Alelafi, na cidade de Parnaíba. Ontem tivemos o início dessa rodada, com a vitória do Autos por 2 a 0 em cima da equipe do River, e o 4 de julho, vencendo a Sociedade Esportiva de Picos, pelo placar de 3 a 2. Nesse momento acaba o primeiro tempo de Fluminense, por enquanto 2, Coriçabá da Cidade de Floriano 0. Tudo indica, viu, Nájila Fernandes, que o Coriçabá, infelizmente, será rebaixado para a segunda divisão, se continuar assim. Não pontuou no Campeonato Piauiense, tem zero ponto na classificação. Então, eu volto com você, Nájila, Campeonato Piauiense de Futebol. Ok, Herbert, o Coriçabá, então, precisa reagir.